Para os noveleiros de plantão, ficar do lado da vilã é algo que acontece até com uma certa frequência, né? Seja pela astúcia, charme ou maldade, alguns personagens se tornaram ícones do universo televisivo, superando até mesmo as protagonistas boazinhas e se tornando figuras inesquecíveis ao conquistar o coração dos brasileiros. Eu sou a Ana Júlia Stekelberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e hoje decidi listar alguns desses personagens para revivermos seus momentos emblemáticos. Carlinha, interpretada brilhantemente por Adriano Esteves em Avenida Brasil, foi uma das malvadas mais marcantes da televisão brasileira. Sua combinação de falsidade, maldade e humor conquistou o público. A personagem manipuladora e dissimulada fez com que os telespectadores torcessem todos os dias para que ela fosse desmascarada. A interpretação impecável de Renata Sorrá deu vida a Nazaré Tedesco, uma vilã cruel e obstinada. Sua determinação em destruir a protagonista, Maria do Carmo, a tornou inesquecível. Nazaré foi um personagem da obra Senhora do Destino em 2004, mas segue sendo alvo de memes até os dias atuais. Beatriz Segel brilhou com Odete Reutemann em Vale Todo no ano de 1988 e também deixou sua marca na história da televisão. Sua morte, um dos maiores mistérios da época, levou os telespectadores a se perguntarem quem matou Odete Reutemann e parou o país no capítulo que revelou o autor do crime. Patrícia Pilar surpreendeu a todos com a sua interpretação de Flora, a vilã ambígua e cativante da telenovela A Favorita de 2008. Sua rivalidade com a protagonista renderam momentos intensos e imprevisíveis, conquistando a audiência do início ao fim da trama. Bibi, interpretada pela atriz Juliana Paz, era uma jovem repleta de sonhos que acabou se tornando esposa de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro e passou a ser conhecida como Bibi Perigosa. A personagem fez parte da trama Força do Querer em 2017 e foi inspirada na história real de uma mulher que viveu no tráfico. Por fim, temos a icônica vilã Laura, que foi vivida por Claudia Abreu em Celebridade, transmitida em 2003. A antagonista tentou roubar toda a vida do seu ídolo, mas acabou conquistando a graça do público. Conhecida por sua maldade e sede de vingança, Laura segue guardada até hoje na memória dos noveleiros de plantão. E aí, qual a sua vilão favorita? Ou melhor, eu esqueci de alguma? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de encaminhar esse vídeo para os seus amigos noveleiros. Sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube e em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!